Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima que você sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Uma alegria poder estar com você, entrar aí na sua casa e a gente conversar sobre temas relevantes para o nosso dia a dia Obrigadíssima pela sua companhia E muito obrigada também a você querido semeador de Boas Novas que nos ajuda a estar aqui todo dia podendo abençoar vidas, podendo falar com os nossos telespectadores refletindo sobre temas que são bacanas e que de fato fazem diferença no nosso dia a dia Você que tem orado pela Boas Novas, que tem contribuído para que nós possamos estar 24 horas por dia Receba a nossa gratidão e a nossa intercessão diária Nós também oramos por você Nós gostamos e queremos sempre pedir a Deus que ele te abençoe Ele mantém acesa essa chama de semear no reino de Deus e poder estar cumprindo o id de Jesus também através da rede Boas Novas de televisão Graça, paz e bênção para todos vocês que nos acompanham Não apenas no Cabeça para Cima, mas em toda a programação da rede Boas Novas de televisão No programa de hoje a gente vai voltar a falar sobre um assunto muito gostoso A gente volta a falar sobre aquele momento especial no seio da família que é a chegada de um bebê Um momento que requer cuidados muito especiais que visam de fato a proteção do bebê nesse novo ambiente Quando chega um bebê, a gente precisa ter cuidados especiais tanto olhando para o ambiente externo, que é fora de casa quanto também cuidando do ambiente interno, que é dentro de casa onde na grande maioria das vezes estão os maiores perigos Quando um bebê chega, não adianta, né? Ele precisa mesmo de cuidados e nada é suficiente Todo cuidado é pouco com a chegada dessa nova criança desse novo ser dentro do nosso lar No programa de hoje, nós convidamos especialistas e vamos conversar com você sobre a vida do bebê Conversamos com o nosso informativo Após o nascimento, o bebê merece muito cuidado e atenção Nessa fase inicial da vida, é necessário tomar algumas precauções Pois a criança é mais sensível e muito mais influenciada pelo ambiente e pelas pessoas do seu convívio Ao nascer, ela abandona o conforto do útero e entra num mundo completamente novo O contato pele a pele do bebê com a mãe e o cheiro e as carícias estimulam todos os processos físicos e neurológicos vitais para o melhor começo de vida possível O resultado de um estudo realizado no Canadá conduzido pelas universidades de Montreal e de Minnesota apontou que a interação com a mãe no primeiro ano de vida ajuda a criança a desenvolver melhor as suas funções cognitivas como a habilidade de controlar impulsos e de se lembrar de coisas É isso aí, né? A gente vai falar aqui sobre a vida do bebê É tão gostoso quando chega uma criança e a gente tem falado sobre isso É um momento muito especial porque além de toda a expectativa, na verdade isso também vem assim com muita tensão, né? Os novos cuidados Especialmente quando é uma mãe de primeira viagem Mas pode ser de qualquer viagem Um bebê é sempre essa coisinha especial e que merece o nosso cuidado, né? Para falar sobre a vida do bebê eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje A Viviane Lemes, ela é pediatra e é membro especialista da Sociedade Brasileira de Pediatria também médica da UTI pediátrica do Hospital Pro Criança Juta Batista Desculpe, um prazer enorme ter você aqui com a gente É um prazer também estar aqui Isso aí Falar sobre a vida do bebê é sempre gostoso, né? Ainda mais para um pediatra, imagina Com certeza Muito bom Também conosco a Larissa Carnaúba Larissa é coordenadora de primeiros socorros da Cruz Vermelha Brasileira aqui no Rio de Janeiro Muitíssima obrigada por estar aqui com a gente Obrigada pelo convite Isso aí, Cruz Vermelha Que tem assim um papel importantíssimo, né? Nos cuidados especiais E na verdade a gente está falando de um bebê, né? É verdade, com certeza Sei que você vai trazer aí umas dicas assim bem legais Sim, importantes, muito importantes Bacana Gente, e completa o nosso time de hoje A Liane Prudence Martins, que é pediatra Já tem vindo aqui com a gente, no Cabeça Pra Cima Muitíssima obrigada pelo seu tempo Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui de novo É muito bom Isso aí Olha só, a primeira pergunta que eu tenho pra vocês é porque assim Eu sei que para os pais, os filhos são sempre bebês, né? São sempre as nossas crianças, não adianta Eles crescem, a gente fica às vezes com tratamento, né? Com falar assim, né? As nossas crianças, crianças, não sei o quê Mas até que idade? A gente pode considerar, a gente pode mesmo chamar bebê Quantos meses e até um ano, dois anos? Como é que é essa história? Semana passada eu estava aqui com a Rutinha, filha da Tereza Ela já está com, vai fazer quatro anos Mas a gente vai falar com ela e dizer assim Eu já sou uma menina Eu já sou menina, não me chamam de bebê Tipo assim, né? Qual é esse tempo em que a gente pode falar? É o bebê Bom, na Cruz Vermelha a gente trabalha com até 16 meses algumas manobras E depois dos 16 meses a gente muda o tipo de manobra A gente tem que entender que hoje em dia O corpo do neném é muito específico A gente pode colocar vários bebês de 16 meses um do lado do outro E eles não têm a estatura igual Então a gente trabalha também com o... A gente tem que ter noção do corpo do nosso bebê Tem 16 meses que é menorzinho, é mais frágilzinho E a gente pode tratar ainda abaixo Tem neném com 16 meses que já tem corpo de neném de 18 meses Então assim, é complicado, mas a nossa manobra, o nosso protocolo 16 meses, um tipo de manobra Acima de 16 meses a gente já muda o tipo de manobra É, pela... É, assim, pela sociedade, né? A gente tem uma divisão um pouco diferente É... A gente chama de bebê, assim, com os pais, com familiares e tal É... Até os dois anos Mas na verdade, assim, a nominação para isso que a gente tem é o lactente Aham Né? É... E a gente considera até os dois anos, teriam 24 meses Certo Ele é o bebê quando nasce, o recém-nascido Até os 28 dias E após esse período, ele se torna o lactente Aham Mas que na verdade também é o bebê Aham Até os dois anos E depois ele se torna a criança Aham Aham Aí da rotina, é isso aí Ela já é uma menina, já Ela tem razão, já é uma mocinha Já é uma mocinha, já é uma mocinha, né? Então, na verdade, isso, né? Quer dizer, o bebê, essa coisa, 28 dias, você citou? O recém-nascido O recém-nascido O recém-nascido 28 dias, depois, já muda a nomenclatura, lactente 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 E aí a gente tem aí protocolos diferentes, né? Quer dizer, cada caso, de fato, é um caso Mas, é, requer cuidados especiais Esse primeiro momento, né? É, é, dessa criança Quando a gente está falando essa coisa da vida do bebê Normalmente a gente vai aqui, talvez, se posicionar, então, nessa dimensão dos dois anos Que são, que é o período, talvez, mais crítico, né? Alguma questão especial com a primeira semana de vida do bebê? Ela é mais especial do que as outras? Requer cuidados mais especiais? Como é que é essa coisa de primeira semana? Porque, claro, eu também fui estudar para conversar um pouquinho com vocês, né? Apesar de ter dois filhos, também já ter um pouco de vivência nesse negócio aí Mas, é, já faz tempo que eu cuidei de criança E estava vendo que tem um cuidado especial para a primeira semana O que é isso? Na verdade, para a gente, como pediatra, né? Os cuidados, claro, na primeira semana são mais intensos pela família Para a gente fica mais ou menos igual em todo momento Mas, para a família, eu acho que essa primeira semana O que a gente tem que passar para eles, principalmente o pediatra que está na sala de parto Que acaba recebendo esse bebê, orientando a família naquele momento inicial Acaba tendo que passar uns cuidados mais específicos para a chegada do bebê em casa Eu acho que a primeira semana, a importância dela é essa passagem do bebê Que está na maternidade, que nasceu e tem uma enfermeira ajudando a tratar E que vai para casa E quando chega em casa tem todo um aspecto de cuidados, né? Que eu sempre falo para os meus pacientes Eu sei que realmente a criança não é um pequeno adulto Ela tem peculiaridades que realmente espantam a todos Então, é aquelas características físicas, metabólicas e tudo mais Que realmente espantam qualquer adulto Então, aquela primeira semana, eu acho que ela tem que ser muito bem orientada A mãe, o pai, a família, de uma forma geral Para poder acolher e saber os cuidados que ter Cuidados básicos, com relação principalmente à amamentação Que é sempre o fantasma maior, é a alimentação, né? Então, aquelas dúvidas com relação ao primeiro momento de aleitamento E aquilo vai se seguindo, porque as dificuldades vão surgindo As novidades E a parte de higiene, que é tudo muito diferente É tudo muito novo Menino é de um jeito, menino é do outro Para determinados pais, até a troca de fralda é um mistério Nunca fez, não sabe nem como é que começa Então, eu acho que tudo naquela primeira semana Precisa de muita orientação, de muito apoio Às vezes tem o apoio familiar E às vezes não tem, não tem quem diga nada E aí o pediatra que entra nesse primeiro momento orientando E faz muita diferença quando a gente está falando assim Eu digo até para vocês, no sentido das orientações e tudo, né? Porque até para a mamãe a gente sabe que faz muita diferença Quando é o primeiro filho, quando é um segundo, um terceiro filho Mas nesse sentido das orientações, essa preocupação inicial Com a chegada de um bebê em casa Essa tensão da mãe é muito diferente? Como é que é? Como é que vocês... É, o que eu vejo assim é que as mães de primeira viagem, né? Tem toda aquela fase adaptativa com a nova vida, né? Se responsabilizar por aquele ser, né? Então, a conversa é um pouco diferenciada Porque é tudo uma adaptação, é tudo muito novo E elas se sentem muito responsáveis É claro que as mães de segunda, de terceira São responsáveis também Mas principalmente as mães mais jovens Tem toda aquela coisa assim De responsabilidade com aquele ser vivo Tudo assusta, né? Tudo assusta E tudo elas querem saber nos mínimos detalhes Eu acho que é importante também Elas saberem disso Mas sobre a amamentação Sobre o que pode acontecer Se pode ficar amarelinho, né? Se vai sentir frio Que tipo de roupa usar Então, elas são bem detalhistas Nessa adaptação da primeira semana Quando vão levar pra casa, né? E quais são as principais recomendações Que normalmente vocês colocam Ou sinalizam pra esse primeiro momento Pra essa chegada dessa criança em casa Quais são os principais cuidados que precisam, né? Ser tomados Vamos falar primeiro desse ambiente Já que a preocupação é chegada em casa, né? Saiu do hospital Onde tinha um ambiente ali Desde a questão da higiene Muito mais cuidada Quando vai pra casa Quer dizer, é um ambiente novo Não tô falando que a casa é suja Eu tô falando que é diferente Não é um hospital, né? O hospital tá cheio de... Chegou em casa, chegou em casa É um ambiente diferente Mas quais são esses primeiros cuidados Esses principais cuidados Nessa recepção Desse novo bebê Dessa criança que chega Eu acho, assim, que Uma das coisas, assim, mais importantes É a orientação de todas as pessoas Que vão lidar com o bebê É da higienização De lavar bem as mãos Tomar cuidado ao lidar com o bebê Pegar o bebê Porque o contato físico com o bebê Nesses primeiros dias Nessa primeira semana Você carreia vários micro-organismos Nós carregamos vários micro-organismos E nessa primeira semana A imunidade deles é muito baixa Eles só tem o que eles adquiriram da mãe Entendeu? Então, assim, é importante a higienização das mãos Ao lidar com o bebê E muito importante também o local A higienização do local onde o neném vai ficar Das roupinhas Elas devem ser pré-lavadas Até quando forem receber o bebê Quando forem ser usadas pelo bebê Todas as roupinhas As mantas, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes A higienização Que a gente tem que orientar Acabou de comprar Parece que está tudo limpinho Mas ainda assim Tem que lavar, né? Tem que ter esse novo cuidado De preparar essa roupinha Para o bebê que chega em casa Lá na Cruz Vermelha Quais são, assim O que chama mais a sua atenção Para esse primeiro momento Da mamãe que chega Quais são as principais preocupações Ou os principais relatos Que de repente você tem Nesse primeiro tempo? Uma coisa que a gente trabalha muito Que a gente tem pequenas oficinas De cuidados somente para criança Então assim Tem bastante mãe que vai lá Não só de primeira viagem Como de segunda e terceira E uma coisa que Agora é novidade Antigamente a gente não tinha isso Que é a síndrome do bebê sacudido Que assim Muita gente não sabe Mas o cérebro do neném Ainda está solto Vamos dizer assim A gente não tem O fechamento completo Da calota craniana Então um simples balanço Que a gente tem com o neném É falar Ah, mas ele dorme assim Não dorme assim Ele ficou tonto Então assim Quando a gente conta isso Para elas Elas ficam Nossa, mas o que eu fiz Com o meu filho? Mas ele dormia também Assim Eu falei Não é porque ele está com sono É porque ele ficou tonto E assim É uma coisa que elas Realmente ficam meio Preocupadas Tanto o aleitamento A questão do engasgo Que é uma coisa complicada E tudo mais Elas tem todo esse cuidado Gente, que loucura A gente tem que Desculpa, te interrompi Mas assim Que a gente tem que Tem que falar muito Sobre isso Exatamente Porque é quase que Uma reação natural Você pega um bebê E ele começa a chorar E é o que ele mais faz E o que é a primeira coisa Que a gente faz Sacudir o bebê Sacudir o neném Sacudir esse bebê É uma coisa tão simples Assim Tão sem maldade Que é comum Você pega o neném Você já automaticamente Sacode ele E é complicado É perigoso Existe uma diferença Entre embalar E chacoalhar Tem gente que chacoalha Tem gente que embala o bebê Tudo bem Mas tem gente que realmente Bota um vigor ali no movimento Que fica até realmente Prejudica o bebê Sacode Uau Dá aquela palmadinha básica No bumbum Que mexe e fica tremendo Então realmente Acaba por ter um efeito ruim Apesar de parecer Que é um efeito bom Não é A gente está atrapalhando ali Pode criar outras coisas Bem piores Desencadear vários problemas Para esse neném Perfeito Eu já preciso da minha primeira paradinha Vou para o intervalo Tá bom E a gente volta Eu queria no próximo bloco A gente entrar um pouquinho mais Nesse detalhe mesmo De Os principais cuidados Que a gente tem que tomar Dentro de casa Além dessa questão de higiene Os cuidados externos Por exemplo Porque tem cuidados externos E tal Essa coisa que vocês falaram Agora de As pessoas que vão visitar o bebê Tem gente até que diz assim Olha Não precisa ficar com esse fricote Todo de lavar a mão Não sei o que Porque já vai criando anticorpos Para o bebê Isso é verdade Será que ajuda mesmo Será que às vezes A gente não fica com muito detalhe Que aí Acaba até enfraquecendo Não deixando que esse bebê Crie os anticorpos necessários Para o enfrentamento da vida Né É Principais cuidados Que a gente Efetivamente precisa ter Com esse ambiente externo E com esse ambiente interno Na vidinha do bebê Tá bom Vamos lá É Hoje a gente tá aqui falando Sobre a vida do bebê E esses cuidados Que a gente precisa ter Nesse momento tão especial Né Pra todos nós Mulheres Homens Pros filhos Pra família Como um todo Que é o momento da chegada De um novo bebê Né No lar Ele mexe com todo mundo Né Mexe com todo mundo E Com essa coisa da rotina Da família E A gente tem que ter Mecanismos de proteção Desse bebê Vamos falar do quartinho do bebê Cuidados aí Com esse quartinho do bebê Que a gente gosta De pintar De fazer De enfeitar Essa coisa toda O que é um quartinho ideal Pra bebê É O ambiente do bebê Eu acho que é muito importante A gente ressaltar Algumas coisinhas Que até são Culturais Né Eu acho importante A gente ressaltar Dentro do berço Por exemplo Né Tem algumas armadilhas Que culturalmente A gente acaba implantando Pro bebê Como por exemplo Um protetor de berço Que a gente acha Que vai proteger Na grade do bebê E ele não vai se machucar Só que tem algo mais ali Né Ele Por um lado Ele protege realmente Da grade Pro bebê não bater E tal Mas por outro lado Muitas vezes A maior parte Às vezes ele é de tecido Então ele junta poeira Então se o bebê For de uma família alérgica Tem que já pensar duas vezes Porque ele vai acabar Estando dentro do ambiente dele Exposto a uma coisa Que não é adequada Né Brinquedinhos dentro do berço Não é adequado Desde cedo Eu já oriento as mães Pra não deixarem Coisinhas dentro do berço Uma outra orientação Que eu costumo dar É com relação A cobertura Do lençolzinho Por exemplo Geralmente o bebê Nessa fase Recém-nato Ele fica muito No bercinho Né Então pega no colo Vai mamar E volta no bercinho Pega no colo Tira e volta no bercinho E ninguém forra o bercinho Então aquele lençol Fica exposto O tempo inteiro A poeira Então eu sempre Oriento a mãe Tira o bebê do bercinho Bota a mantinha De leve em cima Vai botar de novo Tira O lençol Não fica com a poeira Toda Né Um detalhe importante Exato Que ninguém às vezes Pensa naquilo O segundo ponto Que eu acho importante É a questão do travesseiro Eu não recomendo Geralmente travesseiro Não sei se você recomenda Eu também Eu não recomendo travesseiro O bebê não precisa Né Porque travesseiro A gente usa pra ajustar A altura da cabeça Ao ombro Né No sentido de você Dormindo de lado Esse seria Essa seria a função Do travesseiro O bebê não tem isso Ele dorme de barriga pra cima É a recomendação Que a gente dá Por conta De uma prevenção Até Com relação A morte súbita do berço Que é um fantasma Pras mães Que a gente sempre orienta Pra botar o bebezinho Recém-nato Pra dormir sempre De barriguinho pra cima É Então ele não precisa Do travesseiro pra nada Né Então a chance De ele de repente Num momento já Um pouquinho maiorzinho Já virar E ficar ali sufocadinho É muito grande Então é melhor não ter Então eu acho que No bercinho É o principal Mas eu acho que a família Já tem que pensar Mais adiante Então por exemplo Prateleiras no quarto Sempre com coisinha De borracha Que você possa lavar sempre Tomadinha Já com protetor Desde cedo Né Não custa nada Previdar o dedinho Evitar coisas Próximo do berço Que tem por exemplo Um abajur Que tem um fio Que a criança Possa em momento Alcançar E ter um acidente Qualquer Então são coisas Cuidados com o ambiente Que eu acho que São bem importantes Eu vejo também Elas perguntando muito O tamanho do berço Que eu tenho Que tem que comprar O tipo de berço Né Então o tamanho do berço Assim é Uma coisa Que vai de cada família Assim se vai ser um berço Se vai ser Uma cama pequena Que tem algumas pessoas Que preferem a cama pequena Isso aí vai variar Mas eu acho que é importante Ressaltar assim A divisão das grades Né Porque Tem muitos nenéns A gente acha que não Eles são muito espertos E eles enfiam o bracinho Enfiam a perninha Por entre as grades E assim É importante Que não haja espaço Para não acontecer Nenhum acidente Que eles Enfiem algum membro Entre os espaços Da grade Não pode dar moleza Né Não pode dar moleza Tem que pensar em tudo Eles são muito inteligentes A gente só cega a gente Né Quando a gente pisca E já estão fazendo Alguma coisa Exatamente Nessa fase inicial Da vida do bebê Quais são Por exemplo Eu vou acabar Me referindo a você Em termos da Cruz vermelha Quase que já Na situação de acidente Mas Vocês atuam também Na orientação Na orientação Na orientação Na preparação Isso Quando a mamãe está grávida Durante o pré-natal Essa coisa toda Elas podem fazer Os nossos cursos A gente oferece Curso de Primeiro Socorro de Pediátricos A gente fala Desde o recém-nato Que a gente tem muito caso De engasgo Por causa da amamentação Muitas vezes Elas não sabem ainda Dar de mamar E criança tem refluxo Enfim Pode ocorrer várias coisas Como o caso De ter uma coisa No bercinho E coloca na boca E engasga E tudo mais Então assim A gente recebe Elas grávidas No pré-natal Às vezes Teve o neném Há três meses E está lá desesperada Porque não sabe o que faz E assim A gente aceita Recebe para prevenir E ensina também Às vezes Muita gente A gente recebe Muitos casos Já aconteceu E elas foram para lá Para poder Saber o que fazer Se acontecer novamente Porque criança É o tempo todo Um acidente A cada segundo Então elas vão lá E passam as experiências delas E a gente Agrega para a gente E repassa as nossas É uma troca Realmente É bem legal O tempo todo Isso A gente fala muito Também assim Dentro dessa coisa Dos cuidados Que a gente precisa ter E que envolve O externo E o ambiente interno Questão de vacina Das crianças O teste do pezinho Vamos falar um pouquinho Sobre isso Essa história das vacinas Da importância das vacinas Muitas vezes a gente fala Eu acho que já está Isso fica bem trabalhado Na cabeça dos pais E a gente morre de pena Muitas vezes Da criança tomar vacina Tomar injeção Aquele chorinho ali Mas é melhor Aquela dor da agulha Do que depois Um problema Mais sério Vacinas que são indispensáveis Nessa primeira fase de vida E que a gente Não pode esquecer Não pode esquecer Quais são? É Nós temos disponíveis Hoje Dois calendários De vacinação Do Ministério da Saúde E da Sociedade Brasileira De Pediatria Mas no primeiro momento As duas vacinas Que são indispensáveis Para a criança Ao nascimento É a BCG E da hepatite B É claro que todas Vão ser indispensáveis E nem todas Você consegue no sistema público Mas essas duas com certeza Não podem faltar no primeiro momento Da vida do bebê Essas são de extrema importância No desenrolar do primeiro ano de vida E porque eles não têm Nenhuma imunidade Para as doenças Conforme eu falei Eles adquirem imunidade Da mãe primeiramente Depois eles vão desenvolvendo Vai maturando o sistema imune Da criança Então essas duas com certeza São as mais importantes Na primeira fase Elas são dadas Em que período? Com quanto tempo? Já na maternidade Ou depois que a criança sai? Já são dadas na maternidade Na maternidade Na maternidade Você já aplica É o direito da criança Na verdade Eles terem acesso A essas vacinas na maternidade Eventualmente pode não haver Na maternidade eles não têm Então por exemplo Tem maternidade Só tem a hepatite B E a criança tem que depois Ser levada ao posto Para fazer a BCG Mas o importante é que Se a criança seja logo vacinada Quanto tempo? Depois do nascimento? Ah geralmente eu recomendo Assim que saia da maternidade Já para fazer Geralmente é feito Pelo terceiro dia Que é quando a criança Já tem a alta Então o que não foi feito Na maternidade Geralmente a partir do terceiro dia Já pode ser feito no postinho Já vai fazer o teste do pezinho Aproveita e faz tudo Exatamente Para quem vai fazer o teste Do pezinho no posto Já aproveita e faz as duas coisas As pessoas que tem um plano de saúde Que querem fazer Podem fazer um teste expandido Como a gente fala É um teste mais amplo E vão depois fazer isso Num laboratório E fazem em dois tempos diferentes Mas é importante também Essa ida do bebê Já falando também Sobre os passeios E aí um dos passeios Importantes para o bebê Nesse primeiro momento É justamente O posto de saúde E os exames Os testes de triagem Neonatal Que a gente faz Que hoje em dia Já é feito o teste do coraçãozinho Na maternidade E depois é feito O teste do olhinho Que é também Muitas maternidades A maior parte já faz O próprio pediatra faz E posteriormente É feito então O teste do pezinho E o teste da Da orelhinha Que é para a triagem auditiva Teste da orelha Triagem auditiva O teste do pezinho Ele mede o que? O que ele vai O que ele O que ele mostra? Ele mostra Ele faz uma triagem Através do sangue De algumas Das principais doenças Metabólicas Que a gente tem no bebê E apesar de serem raras Elas tem uma relevância enorme Tudo começou Com a fenilcetonúrica E o hipotireoidismo Porque eram doenças Que você poderia Através do tratamento Precoce Prevenir O retardo mental Que era o grande fantasma Quando começou E a PAI levantou Essa bandeira E conseguiu implantar E até hoje está aí Isso aí foi sendo agregado Então outras doenças Foram sendo investigadas Juntamente com essas duas Mas tudo começou Com essas duas doenças A fenilcetonúria E o hipotireoidismo E os outros que vocês falaram É o teste do coração? É o teste do coraçãozinho É um teste que bota O saturímetro Para ver a saturação de oxigênio Para ver se o bebê está bem Muitas vezes Naquele primeiro momento Você já vê um bebê Que não está saturando bem oxigênio E ali tem por trás Uma cardiopatia E ali você já parte Para fazer um ecocardiograma E já diagnostica Precocemente E já trata Às vezes cirurgicamente O que for necessário A gente está falando aqui De cuidados do bebê E todos esses cuidados Que precisam ser tomados As vacinas E etc E eu não vou Eu quero Acho que é importante A gente falar aqui Da importância Do leite materno Esse período aí Que é um dos cuidados Essenciais Às vezes Essa história de alimentação A gente fica naquela Ansiedade Achando O bebê Ele vai ficar Absolutamente Cuidado Só com leite materno Sim Até os seis meses de vida É o que a gente indica O leite materno Ele foi feito Para aquele bebê Aquela mãe Produziu aquele leite Para aquele bebê Para o bebê dela Então Ele é o alimento Mais nutritivo Para aquele bebê E ele vai sim Ficar muito bem Só com leite materno É o que a gente preconiza Até os seis meses de vida É o aleitamento materno exclusivo Perfeito A gente já está aí No outubro Agora Começando Verde outubro 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 rosa Onde a gente vai Está falando muito Do câncer de mama E tudo E eu fiquei com vontade De perguntar uma coisa Para vocês Uma mamãe Que ela tenha câncer de mama Como? Porque ela pode acontecer Ela está grávida Ter bebê Está com câncer de mama Essa mamãe Ela pode amamentar Ela não deve amamentar Como é que funciona Essa questão? Tudo depende Do câncer Que ela tem Primeiro Se ela diagnosticou Já Porque muitas vezes Ela já tem Não sabe Ela vai amamentar Vai tentar Pelo menos amamentar E não vai saber E tudo bem E tudo bem Agora Claro que se ela já tem Um câncer Já num determinado estágio Mais à frente Mais invasivo Ela já vai ter Consequências Ali na própria mama Muitas vezes E muitas vezes O leite não vai ser Produzido adequadamente Ou nem vai ser Produzido E se ela já tiver Em tratamento Aí não Realmente não tem Uma contraindicação Principalmente com relação A quimioterapia A radioterapia Aí ela já não tem Como Aí não é recomendável Aí não deve amamentar Seria um dos casos Onde aí São poucas as contraindicações Da amamentação Mas tem algumas Bem desenhadas E que no caso Impedem A própria mulher Que fez a mamoplastia A plástica de mama Ou a colocação Do silicone Que é muito Muito Está muito em voga Hoje em dia A gente Eu sempre converso Com as mães Que a gente pode tentar Mas nem sempre A gente consegue Aquela amamentação Tão perfeita Quanto a gente gostaria Porque há uma Você mexeu na glândula De qualquer maneira Você mexeu na mama E aí você pode Ter um comprometimento Já do aleitamento Perfeito É, eu acho que Em relação Acho que A nossa cultura Da mulher jovem É querer Ter um corpo Bonito, né? Isso E O fato de você Fazer uma cirurgia Na mama, né? Assim, não É como ela diz Não impossibilita A amamentação Entendeu? O fato de você fazer De você ter tido um câncer Por exemplo Ter feito algum tratamento Mas ainda ter A glândula mamária Não vai impossibilitar A amamentação É O fato de você Colocar a prótese De mama Fazer a mamoplastia De aumento É Também não Eu acho que tem que ter Uma orientação Entendeu? Acho que ela tem que se orientar Qual o momento Da gravidez Em que momento Ela quer engravidar O tipo de cirurgia Que ela quer fazer E conversar com o cirurgião Dela Com o cirurgião plástico Que há uma vontade De ter filho Entendeu? Próximo Entendeu? E se informar Porque não há impossibilidade De amamentar Existem as técnicas De amamentação Entendeu? Então Eu acho que é válido Isso Ela se orientar Com o seu cirurgião Perfeito E essa história De que a gente amamentar Deforma o seio Aí tem muitas mulheres Até por conta Dessa questão Da beleza mesmo Que acabam Não querendo amamentar Porque aí Ah não Vai ficar com o seio caído Vai ficar isso Vai ficar aquilo O que vocês falam A respeito disso? Ah eu acho que Amamentar Ser mãe é divino Então assim É muito importante A amamentação Eu sei que As mulheres Ficam Ah mas Vou engravidar O meu seio Vai aumentar E aí eu vou amamentar O leite vai acabar E vai ficar caído Isso vai depender muito Do tipo de pele da mulher Entendeu? Do organismo dela Da estrutura física Entendeu? Por isso que eu digo Você ser mãe É uma coisa divina E pra isso A medicina tá aí Pra você ficar bonita Se você não ficar Do jeito que Você quer Depois da amamentação Entendeu? A cirurgia plástica Tá aí pra isso Mas eu acho assim Que a gente não tem Que ficar preso Vai ocorrer uma mudança Assim Isso é inevitável Natural É natural isso acontecer Mas a gente não tem Que ficar preso Porque pra tudo Existe um jeito E a mulher é bonita De qualquer jeito Assim na minha opinião É verdade E assim A maternidade Ela traz uma beleza especial Traz uma beleza especial Mudanças? Claro Traz mudanças Mas ela traz mudanças Às vezes a mulher Fica muito mais bonita Às vezes tem alguns outros E é por isso que ser mãe É uma decisão Ser mãe é uma decisão Porque mexe com muitas coisas Na mulher Desde físicas Emocionais E é dessa relação Dessa nova relação com o bebê Gente, eu já preciso ir de novo Para o nosso intervalo Eu vou para o intervalo E volto já já E eu queria falar um pouquinho Sobre essas outras questões Agora de acidentes Que acontecem Como a questão do engasgo Que acontece com o bebê Por que os bebês Se engasgam tanto com o leite O que a gente pode fazer Quando acontece o engasgo Que outros casos Assim vocês consideram graves E cuidados Que vocês precisam A gente pode E deve chamar a atenção Nesse programa aqui Nesses cuidados Tanto dentro Como fora de casa Para garantir Essa segurança Do bebê Tá bom? Vou para o intervalo Vamos lá Aqui né A gente falando sobre a vida Do bebê Os cuidados Com esse bebê Que chega no seio da família Talvez para muitos Posso parecer assim Ah, mas a gente já sabe De tudo isso Será que sabe mesmo? Mas será que a gente Está ligado Inclusive Para tomar essas providências E cuidados Que às vezes escapam Escapam assim De uma maneira Simples No dia a dia E eu acho Que até quando A gente já Já não é mais A primeira viagem Quando não é O primeiro filho Quando começa A se tornar natural Tem muitas coisas Que a gente acaba Já achando que Está dominado E não está não Não está não A gente vai abrindo brecha E a gente Se surpreende Com muitas coisas Essa questão Por que que os bebês Engasgam com leite O que que a gente Deve fazer Em caso de engasgo Eu acho assim O A criança O bebê Ele não tem Uma maturidade Da declutição Ele vai adquirindo A sucção É um reflexo Que ele nasce Ele nasce com isso Mas ele aprende A mamar Mas a declutição Ele tem que desenvolver A maturidade Da declutição E aprender a respirar Junto com isso tudo Então Na hora dele mamar Na hora dele Engolir Coordenar A declutição Com a respiração É difícil para ele Para a gente Por exemplo Correr É um exercício Extenuante Para o bebê O fato dele Se alimentar Da amamentação É o exercício dele Então assim Essa coordenação Com a deglutição E a amamentação Eles não tem Essa maturidade E eles acabam E eles acabam Engasgando Muitas vezes E o que a gente Tem que Ficar Perceber Assim Percebeu que o neném Se engasgou Ficar calmo Primeiramente Porque muitas vezes Eles mesmos Eles mesmo se resolvem Mas muitas vezes Nós temos que Ajudá-lo Entendeu E parar a amamentação Nesse momento E colocar ele Mais em pé Mais para frente Para que ele não Broncoaspire Que a gente chama Que ele não Aspire esse leite Você recebe Muitos casos Dessa questão De engasgo De bebês Inclusive eu comecei Na Cruz Assim Um dos motivos De eu me apaixonar Pela Cruz Vermelha Especialmente Em pediátrico Com meus socorros pediátricos É porque eu tenho um irmão De seis anos Hoje em dia E ele teve refluxo Então minha mãe Mesmo sendo mãe De segunda viagem Ficava desesperada Então eu tinha Que ajudá-la Então foi aí Que eu comecei A ter esse tato No pediátrico E falei assim Não, é isso que eu quero E aí fui para a Cruz Vermelha E me especializei Mas tem muitos casos E elas ficam desesperadas Não sabem o que fazer E o neném Ele tem O problema É que ele não tem O reflexo da tosse Então assim Às vezes você não percebe Que seu filho está engasgado Que seu neném está engasgado E ele choca muito mais rápido Ele fica roxinho Muito mais rápido Ele precisa do oxigênio Muito mais do que a gente Então elas ficam desesperadas E assim É simples até A manobra é bem simples E é só ter calma Realmente tem que ter calma Outro dia Eu estava Tenho um colega de trabalho Eles têm A Lara Novinha Agora O Fred E Alessandra E ele estava me contando Que de repente Eu vi a noite Aí virou para a esposa E disse Acho que a Lara Está com alguma coisa Tem alguma coisa diferente Aí resolveram ir olhar Quando chegaram lá Ela estava roxinha Porque engasgou E vem aquele desespero E tem que ter tranquilidade Me parece que no caso Eles tiveram tranquilidade Especialmente Para fazer Os primeiros socorros Mas aí Você tem dica Para a gente Sobre essa questão Tem um videozinho Vamos ver o vídeo Que a Larissa Aí preparou E orientou para a gente Vamos lá Então hoje Nós vamos aprender Três procedimentos essenciais Para salvar o seu bebê Dentro de casa O primeiro deles É o desengasgo O bebê recém-nascido Ele não tem O costume de tossir Ele não desenvolveu Essa técnica de tossir Então nós temos que trabalhar Com a força da lei da gravidade Nós vamos abrir A boquinha do seu neném Empurrando pelo queixinho Inclinando ele Na direção do chão Dando cinco tapinhas Com a mão em formato de concha Para evitar a lesão Na linha interescapular do neném Um, dois, três, quatro, cinco Após dar cinco tapinhas A gente vira o neném Verifica se na cavidade bocal dele Tem algum objeto Se não tiver A gente começa as cinco compressões Na linha intermamilar Um, dois, três, quatro, cinco Isso vai evitar que seu neném Entre em parada O corpo do neném Ele precisa de oxigênio Muito mais que o nosso E o risco do neném Entrar em choque É muito maior Lembrando que é sempre importante A gente ligar para o bombeiro Caso o neném não volte tão rápido A gente vai fazer isso Até o neném desengasgar Até ele expelir o objeto Ou o leite Caso ele esteja engasgado com leite O segundo é A ressuscitação cardiopulmonar Se você estiver sozinho Você vai colocar o seu neném No seu antebraço E com os dois dedos Indicador e anelar Fazer as compressões Na linha intermamilar 120 vezes De 100 a 120 vezes Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em um minuto Sempre verificando a respiração do neném Caso você esteja acompanhado Vai colocar o seu neném Com a outra pessoa Segurando a cabeça dele Para evitar a lesão Na coluna E com os dois polegares Vai fazer 100 a 120 compressões Em um minuto Ai, gente Falando é difícil Mas dá certo Dá certo Eu acho que é o tipo do negócio Que a gente tem que ter Conhecimento Habilidade E atitude Conhecimento Saber o que tem que fazer A Drica ali na produção Estava falando assim Ai, meu Deus A tendência Vem engasgar Pegar pelas pernas Bate no bumbum Para ver se desengasga logo Pode parecer prático Mas não é Não tem nada de prático Não pode ser por aí A gente pode causar Outros tipos de lesões A gente só quer minimizar O sofrimento daquela criança Se a gente fizer isso De repente acontece Algum outro problema E aí não vai ajudar a gente Só vai atrapalhar Saber o que fazer Ter habilidade para fazer Porque também nessa hora A gente acaba ficando Muito nervoso E apavorado com a criança E às vezes não consegue Fazer o procedimento Então a atitude De ter calma Parar Para fazer o procedimento Também na dúvida Chame ajuda É muito importante Ter essa consciência Se não conseguir aliar Esses três Quanto é melhor Chamar ajuda Com certeza Para poder evitar Alguma coisa mais grave Com certeza A pessoa que está De fora do acidente De fora daquela cena Porque mãe e filho Aquela coisa assim Aí de repente um vizinho Está de fora e tal Pode te ajudar Às vezes o pai É mais tranquilo Um irmão no meu caso Eu era irmã E eu era mais tranquila E fazia isso Então é sempre De boa ajuda Perfeito Perfeito Então Liane Você tem uma preocupação Enorme com essa questão Toda Você fez até um livro Para ajudar as mamães A ajudar os papais A ajudar a família Com essa história toda Na verdade começou Com a lista de dúvidas As listas enormes De dúvidas Que tinha na pericultura Que é a consulta De acompanhamento E eu juntei Essas respostas E montei um livro Para tirar um pouquinho Das dúvidas Do que é normal Porque a gente Como pediatra Acho que mais do que A gente tratar A gente deve também Aliviar esse normal O que é normal A pelezinha está descascando É normal Não sei o que Uma bolinha está normal E aí a mãe ficava Com aquilo tudo Com dúvida De doença Então só de você tirar Esse tudo que é normal Do peso Da mochilinha Que eles vêm De dúvida Já alivia muito Então a minha preocupação É essa É tentar trazer Esse alívio Essa leveza E tirando um bocado De dúvidas Aí eu elaborei um livro Com essas respostas todas Bem didatiquinho Bem bonitinho E eu vou tentar Fornecer como uma cartilha Para as mães Já virem para a consulta Um pouquinho mais seguras Claro que vai ter Muita dúvida ainda Mas pelo menos Já alivia A bula do bebê A bula do bebê A pessoa já mostrou O livro e tudo E quem quiser Ter esse livro Ter essa cartilha Faz como? Mês que vem Ele vai estar sendo lançado A princípio Ele vai estar disponível No meu Na minha página E no site da própria editora Que é a editora semente Editorial E eles tem Uma página pelo face Tem o site E a princípio A venda vai ser Direta E justamente Para o meu público Inicialmente Mas eu espero Poder ajudar outros pediatras Né? Para encurtar um pouquinho A lista de dúvidas E para as mães De uma forma geral Que eu acho que é uma leitura Que vai ajudar Eu dou muita dica Palavras de conforto Que eu acho que muitas vezes São mais importantes Do que propriamente Um tratamento Às vezes a mãe Precisa de mais apoio Do que remédio Verdade A gente fala tantas vezes Né? Se a gente atuar no preventivo Na informação Etc Você Às vezes é mais fácil Lidar com a situação Do que a gente Ter que atuar ali No corretivo Na situação já De perigo De risco De doença Dessa questão toda Né? Eu acho que é sempre Uma grande ideia A gente poder falar De saúde Em vez de falar De doença Para que Evitar Que a doença Chegue Parabéns aí Pela ideia Obrigada E quero conhecer Com certeza Eu vou trazer Eu vou trazer Isso aí queridos A gente Você sabe Aqui no Cabeça Pra Cima A gente sempre procura Fazer isso Falar Sobre temas Que provoquem você Chamando a sua atenção Para um determinado assunto De forma que você Comece a buscar Informações Procure Se capacitar E se preparar mais Para a situação específica É isso que a gente Está fazendo aqui hoje Certamente Mil coisas Dos cuidados A gente não falou E nem conseguiríamos Numa hora de programa Mas eu tenho certeza Que a gente conseguiu Chamar a atenção Para essa questão Por isso que Muitíssimo obrigada Pela presença De vocês aqui Tempo para Falar com o nosso Telespectador E eu queria ouvir De vocês A mensagem final O que vocês deixam Como dica Para as mamães Para a família Para essa questão De cuidado Com esse bebê Nesse primeiro tempo Rodada de vida Começa contigo Eliane Amigo Bom Uma mensagem Que eu acho Que faltou A gente acrescentar Que eu gosto De falar com as mães É a respeito Do amamentar Durante a noite O cuidado Para não deixar O bebê cair Eu acho isso Muito importante Eu não aconselho Nunca dar uma Amada deitada Mas recostada Mas sempre Com alguém perto Ou então Perto da parede Né Porque você adormece Se você está cansada E ali É um grande acidente Que pode acontecer E o bebê Caiu do seu colo Então eu acho Que é importante Esse cuidado Não deitada Recostada Mas sempre Com alguma coisa À volta Cercando o bebê Ou próximo da parede Ou com o paizinho Vijando Não custa nada Ou seja Isso aí Tomar cuidado Já ficar preparada Para se você cochilar Não trazer nenhum risco De queda Por exemplo Para o bebê Boa dica A sua qual é? Então Cuidado com criança Não é receita de bolo Não tem como a gente Dizer que vai acontecer isso Cada criança é de um jeito Mas a gente pede Só para ter calma Apesar de ser difícil Mas respira Aquele neném precisa de você Mais do que nunca Ainda mais situação De primeiros socorros Ele está mais lesionado ainda Ele não pode responder por si Então é ter calma Tranquilidade A gente sabe fazer É uma coisa que a gente tem Dentro de si Cada um tem Não precisa fazer curso Você sabe o que tem que fazer Então respira E foco Que vai dar certo Vai dar certo Isso aí Deus é tão fantástico Que ele faz isso com a gente Ele nos habilita Naturalmente Ele nos habilita Para dar conta O que a gente precisa É ter calma Exatamente Concentração E a luta Viene Então Uma Eu queria dar Uma dica Assim Que eu acho muito importante A gente pensa muito assim No bebê Depois que ele nasce Mas é tão importante Quanto a consulta Com o pediatra Antes mesmo do bebê nascer Durante o pré-natal A consulta no pré-natal Até porque Puxando assim Mais para o meu lado Assim da cardiologia O bebê Durante a gestação A gente consegue investigar As doenças cardíacas Com o eco-fetal E eu acho muito importante Isso Acho que Todas as mães Têm que ter acesso a isso Têm que saber disso Porque o teste do coraçãozinho Ajuda muito a gente Os pediatras Mas também o eco-fetal É uma coisa assim Bem importante E os nenéns cardiopatas São um mundo Muito diferente Até mesmo no hospital Que eu trabalho No pró-criança A gente recebe Várias crianças cardiopatas A gente tem um projeto Lá também Com crianças carentes Para cirurgia cardíaca Então acho importante isso Isso aí Pré-natal é fundamental A gente não pode deixar De fazer É um tempo De cuidar Da mamãe E do bebê Para que ele nasça Com saúde E a mamãe Permaneça com saúde também Porque a mamãe Tem que pensar nela Se ela quiser cuidar bem Do seu bebê Não é mesmo? Isso é fundamental Mais uma vez Muitíssimo obrigada Pela presença E participação de vocês Amei conversar Com cada uma de vocês Tá bom? E daí as nossas dicas A nossa mensagem Provocação para você A gente termina o programa Com a Cristina Mel Que canta para a gente Deixando doçura E muita paz Aí no ar para a gente Paz O teu povo te adora Senhor Seja exaltado Agora e para sempre Com o ar que respiramos Senhor Desejamos te adorar Precisamos te adorar Se eu não te adorar Eu louvo Se não for pra te louvar Então pra que fôlego Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Se eu não te adorar Eu morro Se não for pra te louvar Então pra que fôlego Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu respiro a coração Eu transpiro a coração No meio da tua glória Senhor Eu respiro a tua ação Eu transpiro a tua ação Se eu não te adorar Eu louvo Senhor Se eu não te adorar Se eu não te adorar Eu me louvo Se eu for pra te louvar Se eu não te adorar Eu espiro a tua ação Eu a que estava